Tudo bem? Esse bag aqui é para tambores. Olha só, todo aconchurado. Tem zíper. É da Harmonia Bolsa. Coloco meus pandeiros, meus cinco tambores da Remo, que fica dentro um do outro. As baquetas. Tem lugar para as baquetas aqui, olha. Dá para a gente colocar a baqueta aqui, se quiser. Nessa redinha. Ou tambores também, se vocês preferirem. Eu geralmente deixo as baquetinhas aqui dentro. Mas é super, super confortável. Nossa, fica bem espaçoso dentro do bag. Olha, todo almofadado. Tudo bem feitinho. Achei maravilhoso. Comprei com as meninas, me arrependo um pouquinho. Olha, essas tanquinhas, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Tem vermelho, tem preto, branco. Com notinhas musicais, olha. Um zíper super bom, reforçado. Muito legal. E também tem essa alça para o transporte, olha. Fica aí a dica, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá.